Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal, aqui fala o João e aqui é a Isabela Hoje vamos gravar o vídeo de 1, parte 2 E muito obrigado que vocês fizeram a meta de ciclo aqui Fala! Chega! Vamos, agora a meta é de 10! Agora vamos tomejar! Agora vamos para a carta, vamos ver... Meu Deus do céu! Nossa, mas eu to com 8 cartas, quantas cartas você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, então deixa a hora comendo E você esta doido? Não Olha, esta aqui é a minha carta, e esta aqui é a carta dela Opa! Você esta olhando que eu to comendo Então vamos lá, quem to comendo é você O que? O que? Eu to comendo o vídeo É, eu quero paixão Opa! Olha o que esta personal! Que mentira Olha! Toma esta então! 4, 5, 6 Olha! 2 cartas! Não falou! Não, 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 não Amarelo 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 Que isso? Nossa, eu vou ganhar bem mais cedo Meu Deus do céu, não para de brincar Aleluia! Aleluia! Azul e uma amarela para você também E um retorno também para você E uma, duas, três E aí três de novo e outro Rebloqueio E aí retorno E nove Bloqueio, bloqueio, zero Duas garotinhas Tá bom, não interessa, Camilo Nossa, outra carta azul É, eu vou ter que ficar jarada Eu também estou jarada Amarelo Aê, toma essa, toma essa Vai, vai, vai Vai O que é isso? Tá sério Bloqueio, IPT de novo Uno Uno Tá, mas você me bloqueou então É você que joga Ah, não Então Ai, Jesus Eu compro mais fácil para mim Ah, que cor? É Verde 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 Então Compra mais dois Não Não é possível É sim, ó Mais dois É Toma essa Toma essa Não precisa Vai Eu vou ganhar Vai Vai Toma essa Toma essa Oh Xuuu Parabéns Qualquer que não tem mais carta sobrada, né? Na última vez, tinha um monte de carta sobrando ali É Acho que duas, né? Galera Quem você botou deixa o like se inscreve no canal aqui nós somos a Isabela então você pode seguir alguma rede social e comentar vamos falar então a da Isabela é Fono Isacardoso Fono Isacardoso Fono Isacardoso Fono Criança Série Fono Fono Isacardoso Fono Isacardoso Fono Isacardoso Fono Isacardoso Fono Isacardoso Fono Isacardoso e a que nós temos aqui na Criança de Paulo China é Fono Isacardoso Tchau 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 Fono Isacardoso até mais um vídeo do canal é só de você fazer 10 likes nós estamos aqui em parte 2 você fazer 10 likes a gente vai fazer baixo e 3 e 3 e 3